E aí meus amigos, beleza? Bom, muita gente fica se perguntando de onde surgiu essa ideia de que quando o anticristo vier, ele vai implantar um chip e vai colocar na nossa mão direita ou na nossa testa. Bom, há muito tempo atrás tinha um filme evangélico que fez muito sucesso que chama Contagem Regressiva para o Armagedon. E o filme é muito bom, acho que é difícil encontrar, mas se encontrar vale a pena porque ele fala, apesar de ser um filme de 1994 ou 93, 95, não me lembro, apesar de ser um filme antigo, ele parece bem real, ele fala coisas que realmente parece que foi feito há pouco tempo, coisas que a gente está vivendo hoje. E nesse filme eles falam que, eles explicam sobre o fim do mundo, a escatologia, o Armagedon e tal, e quando eles voam em Apocalipse 13, do versículo 16 ao 18, que fala sobre a marca da besta, eles interpretam que hoje em dia a humanidade pode fazer isso porque nós, como humanidade, desenvolvemos um chip. Isso é muito tempo atrás, uns anos, na década de 90, a humanidade desenvolveu um chip e dentro desse chip contém todas as informações da pessoa, o nome, o tipo sanguíneo, etc, 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 e até podiam colocar cartão de crédito nesse chip, ou seja, você não precisa nem de dinheiro, só com esse chip na sua mão você podia fazer tudo, comprar, viajar, todo o seu passaporte, estava tudo nesse chip. Então, foi uma, digamos, uma interpretação que esse filme deu e muita gente hoje meio que pegou, faz sentido, né? Então, a Bíblia não fala nada de chip, tá? Que quando o anticristo vier vai trazer um chip, não, a Bíblia não fala, é apenas uma interpretação que faz sentido, tá? Mas, a Bíblia não fala que, olha, o anticristo vai trazer um chip. Vamos ler em Apocalipse 13, do 16 ao 18, que fala assim, ó, Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ou seja, olha só, isso é interessante. O que vai ser a marca da besta? A marca da besta tem, são dois sinais, o meu nome do sujeito, do anticristo, sei lá, fulano, demônios, capturotos, blá, blá, blá. Vai ter o nome do sujeito, que vai ser o anticristo, e vai ser o número do seu nome. E até vai pra gente calcular. Bom, tem youtuber que eu gosto muito, que é Rafael, alguma coisa, e ele vê o seu nome, digamos, meu nome é Leonardo de Moura Russo. Então ele vê o seu nome, e ele calcula o seu nome, e ele vê, por exemplo, o seu nome tem oito letras multiplicado pelo sobrenome, que tem mais o, dá esse número. Então eu acho que pode ser a maneira de calcular o nome do anticristo. Vai que o anticristo tem o nome, sei lá, Carlos, seis letras. Marcos, seis letras, blá, 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 calma, não estou falando que você tem, se o seu nome é Carlos ou Marcos, seu anticristo, não estou querendo dizer isso. Mas pode ser que o nome do anticristo, o nome inteiro, seja um cálculo que venha da meia, meia, meia. Tanto que no versículo 18 fala assim, ó, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ou seja, o número da besta tem que ser calculado. Você está entendendo? Então, é como se fosse o seguinte, a marca da besta vai ser o nome do sujeito, ou o número do seu nome. Ou o número do seu nome. E esse cálculo dá meia, meia, meia. Então essa é a marca da besta. E a Bíblia fala assim que ninguém vai poder comprar, vender, ou seja, se você não tiver essa marca, você não vai poder viver. Você não faz parte da sociedade. Se você não compra e não vende, você não pode comer, não pode fazer nada. Então, é isso que a Bíblia fala. E hoje em dia a gente tem tecnologia, né? De você dominar tudo e você... Hoje em dia o mundo está caminhando para uma sociedade sem dinheiro. Você está entendendo? Então pode ser que no futuro, ou seja, tudo está caminhando para que o mundo seja uma sociedade sem dinheiro, onde ninguém, todo mundo esteja sobre esse domínio do anticristo. E seremos, entre aspas, escravos dele, se a gente não colocar a marca da besta. Então é isso, meus amigos. É isso que... Então... A Bíblia não fala de chip, mas é uma interpretação que faz sentido. Mas quem sabe seja alguma coisa completamente diferente. A gente não sabe. Entendeu? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.